Tem um detalhe que eu achei legal, que eu queria partilhar com as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, as letras antes eram mais subliminares, poéticas e tal, e agora elas estão mais claras. Cara, eu tento pedir isso pros meninos, assim. Porque eu passei por um momento tão difícil, tão difícil e que às vezes você precisa de ajuda, cara. E ajuda pode vir de qualquer coisa. Pode vir de uma pessoa, pode vir de uma música. E às vezes é legal você ser poética. É importante você ter uma pegada tal subliminar, mas é importante você ter mensagens diretas, porque às vezes as pessoas precisam de mensagens simples e diretas pra encontrar dificuldades, né? Se eu pegasse uma música, sei lá, quando eu tiver 60, é legal, ela é poética e tal, mas ela não ia transformar a minha vida. Eu tava precisando de coisas talvez simples, mas assim mais diretas. E aquela letra simples como um dia foi transformadora. Então hoje eu fico pensando na hora que eu compor. Eu preciso usar grandes palavras difíceis, frases, eu quero ser reconhecido como um cara que escreve bem pra caramba ou um cara que conseguiu fazer algo que foi direto e transformou a vida das pessoas. Então isso mudou o meu jeito artístico de ver também. Eu acho que tem que ter a parcela de tudo, tem que ter essa parte legal, poética, filosófica e não sei o que, mas eu acho que tem que ter uma direta também, porque as pessoas precisam. E olha que louco, Edu, isso é tão real que se vocês entrarem no Spotify hoje, as músicas do Lunação estão lá como as mais ouvidas hoje. Eu acho que tem duas dos álbuns antigos, né, que estão lá no meio com alguns milhões ali de de listenings e tudo mais, mas cara, sobre a dúvida que acabou de ganhar o Troféu Louvemos, tá lá topíssimo lá no topo, um dia tá lá também, ou seja, que são as músicas que você tá dizendo, né, traz Outubro também, cara, que é uma música que o Lerão compôs, né, uma música destinada ao Ciro de Nazaré, a experiência que ele teve lá, incrível também. Então você percebe que nessas coisas mais simples, mas que ao mesmo tempo tem um significado espiritual mais profundo, é onde parece que toca mais o coração das pessoas. E eu acho que é o que a banda sonha em fazer, né, é o que vocês esperam, fazer música de qualidade, mas também chegar no, principalmente, né, chegar no coração das pessoas. Eu acho que é, eu acho que ser popular ficou pejorativo antigamente, né, se falava, ah, popular é que é uma de péssima qualidade. Eu não vejo isso, eu acho que popular é a capacidade que você tem de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu não vou me, a gente não vai se vender a um estilo, sei lá, vou tocar funk, eu vou fazer assim, porque isso é mais popular. Mas eu também acho que o erudito demais, o complexo demais, música pra música ouvir, letra pra filósofo ouvir, te afasta, é como um padre, né, cara, eu lembro, eu da Nossa Senhora das Dores que faleceu. Ele era um cara super inteligente, cara, intelectual ao extremo, cônigo Fernando, mas ele tinha uma linguagem, uma pregação muito clara, é clareza na mensagem, né, de que estudou comunicação, você tem que ser claro. Isso era importante, não é que ela não era refinada, mas ela era clara. Então, ser popular não quer dizer que você faça com má qualidade, mas é que se você conseguir clareza, simplicidade e uma boa estética e se primar pelos detalhes da qualidade, não tem problema nenhum ser popular, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.